Tá, eu sei que o que vocês devem estar se perguntando nesse exato momento é como eu vim parar aqui nessa ilha. Até porque eu não sei se vocês estão vendo, mas eu estou numa mega ilha. E eu quero falar pra vocês que eu vim parar aqui nessa ilha até porque eu estou atrás de uma pessoa. Pelo que me falaram, essa pessoa está ali naquela ilha da frente. Ou seja, eu vou ter que navegar até a próxima ilha. E é por esse motivo que eu tô aqui com o meu barquinho e também com o meu log pose. Então eu não vou perder tempo aqui, ó. Já vou colocar o meu barco. E vou sair aqui navegando até a próxima ilha, galera. Só que também tem um outro problema, mano. Comentaram que essa ilha aqui foi dominada por piratas, cara. Então eu tenho que tomar muito cuidado ao estar entrando aqui nessa ilha. Pronto, consegui subir, galera. Só que olha isso, tá realmente com muitos piratas, cara. Então eu tenho que tomar cuidado aqui na hora de fugir. E eu já encontrei a pessoa que eu estava procurando, galera. Pra quem não sabe, esse daqui é nada mais nada menos do que Drácula e Mihawk. O maior espadachim do mundo. E eu não sei se vocês lembram disso, mas eu sou um espadachim, galera. Olha aqui, ó. Suroge's Man. Tanto que a minha espada que eu tenho é uma das espadas lendárias, a Wado. E eu vim falar aqui com o Mihawk hoje, galera. Porque falaram pra mim, mano, que ele tá procurando um herdeiro da Yoro. Que o Mihawk vai se aposentar e etc. E eu quero fazer o teste pra virar o herdeiro da Yoro, mano. Então vamos ver o que o Mihawk tem pra falar com nós. Fiquei sabendo que você é um ótimo espadachim, jovem. Está afim de herdar a minha espada? Aprenda primeiramente o haki. Pô, rapaziada. Como vocês sabem, eu tenho todos os estilos de haki. Porém, eu não consigo imbuir o meu haki ainda na espada. Então creio eu que ele deve estar falando pra eu estar imbuindo o haki na espada. Uma das coisas que eu sei, galera, é que um parceiro do Mihawk ensina a imbuir o haki nas espadas. E ele tá em alguma dessas casas. E eu só tenho que estar encontrando ele. E por aqui tá tendo uma briga, galera. Tá tendo uma briga. Calma aí. Espada com haki imbuído e eu tô tomando ataque. Cara, com certeza esse daqui é o trainer, mano. Calma, eu vou tentar falar aqui com ele rapidão. Ó, triar os haki trainer. Uh, vamos então aqui, ó. Treino de haki. Cara, eu quero treinar o haki, com certeza, mano. Ah, entendi. Pra eu aprender a imbuir o haki na espada, eu tenho que derrotar sete piratas, mano. Como essa ilha aqui tá infestada de piratas, eu acho que eu consigo, mano. Ó, aqui já vai ser o primeiro. E eu tô bem forte, tanto que vocês viram que foi um hit só. E vamos sair procurando os outros, cara. A minha dúvida é se todos vão tomar hit kill, galera. Eu acho que... É, eu acho que todos vão tomar, cara. Então eu acho que vai ser bem de boa derrotar os piratas, galera. Pode vir piratinho aqui, ó. Toma, uma só, mano. Caraca, eu tô muito forte, galera. Acho que eu derrotei três, quatro, cinco, seis... Eu vou até derrotar aqui, ó. Um a mais, oito. Boa, consegui derrotar até que bastante piratas. Cara, o bom que eu sou um caçador de recompensa, mano. Então eu espero que depois a marinha me dê uma recompensa, né. Até porque eu tô derrotando todos os piratas aqui dessa ilha. E eu espero que eu consiga... Olha isso, meu Deus do céu. Ganhar uma boa recompensa por salvar essa ilha, cara. Haki Trainer, Progresse e o Correti Level Master. Tá, pelo que eu entendi, então eu já tenho, ó. Eu acho que eu já tenho, mano. Ó, habilites, Haki... É, liberei, mano. Talvez... Cara, talvez... Ai, 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 galera. Ai, 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 ai. E essa habilidade aqui, mano... Eu acho que ela vai imbuir o meu Haki na espada, mano. Deixa eu ver... Uuuuh! É isso mesmo, cara. Essa habilidade aí deixou imbuir o Haki na espada, mano. Será que agora desse jeito eu já consigo pegar o ouro? Não sei, vamos falar com o Mihawk. Boa, meu jovem. Veja que conseguiu usar o Haki em sua espada. Mas para me provar que você é digno de herdar a ioro, você precisa prender o pirata que seu long pose está apontando. Cuidado, ele é um perigo. Tá, então se for pra apontar onde meu long pose tá... Tá por aqui, galera. E o pirata é simplesmente esse, mano. Ai, 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 ai. Pelo menos a recompensa é de 10 milhões de beliz, cara. O pouco se eu prender ele. Eu vou ganhar a ioro, 10 milhões de beliz e muito nível. E já que ele tá apontando pra cá, e eu já limpei toda essa ilha aqui também, eu acho que chegou a hora de eu pegar o meu botzinho e ir atrás desse pirata aí que tá solto faz um tempo, mano. Ele já era pra tá preso, eu deixei ele escapar uma vez. Só que dessa vez esse pirata não vai escapar, mano. Vamos ir atrás dele e mostrar que eu sou o melhor caçador de recompensa do mundo. Bom, rapaziada, pelo que tudo indica, tem alguma coisa aqui nessa ilha. Tanto que ali na frente já tá cheio de fogo e eu quero tá explorando ela. Espero que tenha alguma recompensa, alguma coisa pra eu tá conseguindo ganhar, cara. Oxi. E aí, meu bom, como você tá? Era com você que eu tava precisando falar. Você é o caçador de recompensa, né? Exato. Olha aqui, ó. Tô com um cartaz aqui na minha mão. Cartaz de quem? Mano, é de um jogador aí, de um pirata, que, ó... É com vida ou sem vida. Eu vou até dar outro papo pra você, ó. Deixa eu ver. Não lembro desse cartaz aqui. Para que tá preto. Essa é a... Mano, é do Breno RJ. 10 milhões, mano. Do Breno? Aham. Então, era exatamente sobre esse pirata aí. Eu fiquei sabendo que ele foi uma das pessoas que invadiram a base da marinha. E eu tenho um log post aqui que tem a localização dele. E eu queria realmente contratar seus serviços para ir atrás dele, porque eu quero empreender ele em P.O.D.A. Cara, mas quantos belis? Vamos falar sim, se ele oferece. Exato. Vamos negociar. Qual o valor que você quer, aproximadamente? Ele tá custando aqui 10 milhões. Mas assim, eu já falei aqui com o Bruno, acho que você conhece ele da marinha. Sim, sim. E a gente pode entrar numa negociação. Se você me arrumar 18 blocos de ouro, que eu sei que tem muito na marinha, tá resolvido. 18 blocos de ouro? Aham. O Bruno já tá me devendo um 10 de diamante? Calma aí, vamos lá. Eu posso te pagar uma pequena partezinha aqui e depois eu te pago o resto. Deixa eu pegar aqui umas coisas aqui. Vou te dar um adiantamento já, então. Cara, você é o marinheiro que eu mais gostei até agora, mano. Adiantamento. Confiando no seu serviço. Então, eu quero que você... Você tem algema aí pra poder prender ele? Cara, algema não. Mas a gente pode encurralar ele e abusar desse poder aqui, ó. Ah, então você também tem... Entendeu? O que você acha dessa estratégia, então? É interessante, interessante. Então, a minha ideia é que, tipo assim, você vai atrás dele e caso dê, sei lá, ruim, eu vou estar só acompanhando por trás. Se der ruim, a gente tem que encurralar de alguma forma, tá ligado? Tá, pode ser. E cadê o negócio que mostra a localização dele? Bom, tá aqui. Eu vou te acompanhar das sombras. Se der ruim, o Aprecio pode ajudar. Bom, e pelo que tudo indica, ele tá aqui nessa ilha. Eu só não sei aonde ele deve estar e... Peraí. Já encontrei. Vou trocar ideia com ele. Faz muito tempo que esse cara não me vê. Opa, e aí? Vamos tomar um drink, mano? Crazy? E aí, Breno, como você tá? Mano, não tive ele pra muito tempo. O que é isso, velho? Então, várias coisas aconteceram perante esse tempo, tá ligado? Aham, e... Por quê? Mano, o que aconteceu? Você tava na marinha lá com a gente, você sumiu aí, você voltou agora. E como você sabe que eu tava aqui? Cara, isso é uma longa história, mas eu acho que chegou a hora de você me acompanhar, cara. Acompanhar pra onde? Mano, pro lugar que os piratas devem ficar. E é... Prezo na marinha. Você tá louco, mano? Olha, Breno, me pagaram uma boa quantidade de dinheiro. Estou com o seu cartaz de procurado na minha mão. E eles estão falando que é pra te levar ou vivo ou não, tá ligado? Eu tô te dando aí, ó. Deixa eu ver esse bagulho. Aí, ó. Nossa, eu tô valendo pouco, mas beleza, então. Você quer me levar pra marinha? É isso mesmo? É sério, é isso mesmo, mano. Você sabe que isso não vai ficar assim fácil, né, velho? Eu não sou idiota. Mano, não adianta você reagir, meu parceiro, ó. Tô te prendendo aí, ó. Não adianta você... Ah, tem prender aqui? Aham. Sabe, você não é o único que tem poder de fruta. Uh... Então você quer fazer uma batalha, então. É, né? Você tava tentando me prender, eu não vou ficar daqui de boa. Temorou, meu parceiro, Breno. Saiba que eu não irei pegar leve contigo. Eu também não. Olha aí, ó. Toma esse tornado de areia, ó. Calma aí, porque eu tô preso ainda. Nossa. Saiu, olha só. Você acha que eu não ia saber calteirar isso daí, não, cara? Eu já tô acostumado a caçar piratas, mano. Toma. Tanto que eu não sei se você sabe aí, eu acabei com uma ilha onde tinha um pirata chamado Arlong, mano. Arlong? Aham. Você caralha no sushi? É, eu transformei ele nisso, tá ligado? É, entendi. Mas olha, velho, eu não tenho muito medo não, sabe? Eu acabei com um crocodile sem nem ter fruta. Um shit bukai apanhou pra mim. Entendi, então. Solta, Breno. Eu sei que eu não vou pegar leve agora. Não vai pegar leve? Não, mano. É, porque eu também não. Já descobri que você tá forte, eu não quero brincadeira. Então vamos ver. Nossa, mas você tá muito forte, mano. Que isso? É, eu tô falando. O crocodile perdeu pra mim à toa. Além de derrotar ele, eu roubei a fruta dele pra mim. Ah, sério? Eu tô usando uma fruta aqui que ela é bem forte. Mano, bom saber que você tá bem, né? Mas vai ser por pouco tempo que você vai continuar bem. Bom saber que você tá bem. Falou o cara que tá tentando me prender, velho. Bom, é aquele ditado. Pagando bem que mal tem, né? Bom, Crazy, mas já que é assim, então chega de poder de fruta. Vamos na mão, então, pra ver quem ganha. Na mãozinha? Então não morou, então, mano. Porque, bom, com poder de fruta aqui, pelo visto, o bagulho fica fácil pro meu lado, mas eu quero ver se você vai aguentar aí na mão mesmo. Mano, o que eu mais aguento é ir na mão, cara. É, eu tô vendo que na mão você é bem mais forte mesmo. Opa. Aí, calma. Eu treinei. Eu tô treinando com um carinha chamado Mihawk, cara. Você não vai aguentar na espadaxinha comigo. Você tá treinando com o Mihawk? O maior espadaxinha do mundo? É, ele tava procurando um aprendiz, né? E eu meio que me encaixei nisso daí. Entendi. Nossa, então você tá ficando bem forte mesmo na espada. Meu Deus. Toma. Calma. E aí, velho? Vai querer vir comigo ou não? Com você não, né, velho? Você não vai fugir, não. Eu não vou deixar você fugir. Calma. Não vai deixar... Não preciso fugir por enquanto, não, velho. Sério? Eu não. Eu tô de boa. Eu também tô. Eu só tô com um pouco de fome. Mas eu só vou falar uma dica, cara. Se eu fosse você, eu se rendia, mano. Tem muitos reforços chegando. Tem muitos reforços? Você chamou reforços? Não. Eu fui chamado. Não foi eu que chamei, não. Então tem marinha aqui também? Tem. Eu falo isso porque eu sou seu amigo. Bom, já que é assim, então, já que tem marinha aqui e, tipo, tem você aqui. Eu acho que aquele cara do, tipo, lá da ilha que a gente roubou o mapa da Grand Line vai tá por aqui também, não vai? Cara, tá todo mundo vindo pra cá. É sério, você virou alvo. Você virou o maior alvo de todos. Entendi. Então, bom, antes você vê por aí. Você vai fugir? Eu vou, né? Tá virando a marinha inteira aqui? Eu não sou idiota. Que contra, mano. Eu não sou idiota também. A marinha inteira vindo aqui, eu vou embora mesmo. Você não quer lutar como um pirata faz? Eu tava lutando até você falar que saiu do 1v1, né? Aí já não é coisa de ser pirata, é questão de ser inteligente daí, né? Não, eu tô no 1v1 ainda, só que eu só quis te avisar que tem gente vindo. É, ainda. Vamos ver até quando isso vai durar. Nossa, cara, eu vou atrás de você, mano. Saiba que eu vou te perseguir pra sempre. Mano, eu vou fugir antes que a marinha chega aqui. Eu não sou nem louco de ficar aqui, ô, Crazy. E aí, meu parceiro, você vai parar, vai ficar correndo. Eu vou ficar correndo, eu sou idiota. Que que é isso, velho? Chegou o reforço. Que que é isso, mano? O cara tá com a fruta do magma ali, velho? Vai, 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 vai. Mano, você não vai fugir, Breno, você não vai fugir, Breno. Vai com tudo, Crazy. Mano, eu tô indo. Nossa senhora. Que que é isso? Meu Deus, tá quebrando o barco dele, tá pequenininho. Vocês são louco, velho. Vocês são loucos de ficar lutando na água, velho. Todo mundo é que tem fruta, vai todo mundo cair, velho. Vai todo mundo que morra, que isso? Para hoje, gente, eu vou afundar esse barco. Para agora, vai afundo esse barco. É, Breno, acabou pra você. Não tem como, cara. Se ele pulou no barco, com certeza ele vai afundar isso. Cara, você é louco de fazer isso, todo mundo que tem fruta, velho. Cara, eu fui louco de pular de um barquinho até que eu não tenho problema de afundar esse barco, os dois morrem junto. Dá meia volta agora. Os dois não. É esse cara que você é aliado, Crazy? Os dois não. Eu ia... Pagando o bem que mal tem. Eu consigo puxar ele com a fruta das mãos. Eu também sou. Bora, agora vai para a E-P-O-D-O agora. Eu não sei lá onde é isso, mano. Vai para a direita, vai seguindo reta direita do Tiguiu. Qualquer gracinha, você afunda junto comigo. Entendeu? Ô, Tessive. Bom, eu posso deixar ele com você então? Pode deixar comigo, Crazy. Depois eu te pago, parceiro. Demorou, tamo junto. Coisa boa, galera. Prendi um pirata. Tô com muito dinheiro. Ou seja, muitos ouro. E agora eu vou poder voltar para falar com o Mihawk. Ai, com certeza eu quero a Yoro. Não vai ficar desse jeito. Eu quero muito a Yoro, cara. Muito bem, meu jovem. Vejo que trabalhando junto da marinha, você conseguiu prender aquele pirata. Portanto, você é digno de herdar a minha espada. Sabia, rapaziada. Eu sabia que isso ia dar certo. Mano, vamos ver então a Yoro. Até porque eu já estou com ela aqui em minhas mãos, cara. Ela tem 2 de Attack Speed e 12 de Damage. E ela tira 14.8 corações. Ou seja, é uma espada muito poderosa, cara. E o melhor de tudo, rapaziada. Aqui na frente fica Sabaody. E lá eu posso estar testando essa espada com outro espadachim, mano. Vamos lá, vai. Eu quero testar logo o poder dessa minha espada. E eu já estou vendo ele, rapaziada. Ele não é bem um espadachim, né? Porque ele é usuário de fruta, mas ele usa uma espada. Então está valendo. Vamos imbuir aqui o Haki. E bora lá que eu vou tentar chegar fatiando ele. E toma. Nossa, mandei ele para longe, galera. Tá, se eu conseguir derrotar o Lau vai ser muito da hora. Por algum motivo ele não está me atacando ainda. Ah, agora ele vai estar me atacando. É, agora com certeza ele está me atacando. Então vamos. Olha, ele está usando a run, galera. Ai, toma, toma. Nossa, estou combando muito. Que isso? Só com espada, galera. Só com espada, mano. Toma. Que isso? Que isso? A Yoro é muito forte. A Yoro é muito forte, rapaziada. Meu Deus do céu. Apenas com a espada eu derrotei o Lau, mano. Meu Deus do céu. Cara, consegui a espada mais rara de todo o universo de One Piece, mano. Cara, eu estou muito forte. Eu estou muito forte.